O Egito inaugurou esta quinta-feira, com pompa e circunstância, o novo canal de Suez. O projeto de mais de 7 mil milhões de euros foi completado em apenas um ano, em vez dos três inicialmente previstos, sob a ordem do presidente Abdel Fattah al-Sisi, que dirigiu as festividades na presença de vários dignitários estrangeiros. O chefe de Estado aproveitou a ocasião para fazer um apelo ao patriotismo e reafirmar o compromisso do regime com a luta contra o terrorismo. Sisi sublinhou que os trabalhos de extensão e construção da nova via do canal de Suez não decorreram em circunstâncias normais, mas o Egito prometeu um presente ao mundo e cumpriu-o num tempo recorde. O presidente acrescentou que a história recordará que o Egito enfrentou a mais perigosa das ideologias extremistas, que se tivesse conseguido pôr as mãos nestas terras, as teria destruído completamente. A expansão do canal é central nos planos do governo para revivar a economia egípcia e fortalecer a imagem da Sisi, que chegou ao poder há dois anos, depois de destituir o presidente eleito Mohamed Morsi, apoiado pela Irmandade Mussolmana. Apoio Apoio Obrigado.